Música Hoje se comemora o dia do pastor E vamos homenagear nada mais nada menos que o nosso pastor presidente Eliseu Viana E claro, a missionária Tatiana Stephanie Conhecido carinhosamente como PR Música Uma promessa vinda de Deus Foi suficiente E nesta promessa Deus falava Que eles iriam pastorear um grande povo Nessa época ele era itinerante Onde tinha suas pregações impactantes E os louvores eram com a Tati Nas ruas que se levantava Nas quietas que se levantava Era alvoroço E tinha pessoas que não enxergavam mais Um dia ele foi para São Paulo A trabalho E numa conversa com o pastor Leonardo Fernandes Nasceu o desejo de ser pastor de ovelhas Voltando de viagem Eliseu chamou Tati e conversaram E ele disse para ela Filha, se você falar que está comigo Eu vou entrar Se você falar que não está Não vou entrar Eu quero uma palavra sua Você é minha esposa Ela orando ao Senhor Ele respondeu na mesma hora E confirmou esse desejo Nessa época Eles congregavam na Adessan E depois de uma longa conversa Com o pastor Daniel Ele disse que Deus já tinha falado com ele Que havia muito peixe em Piabetá Assim surgiu Adessan e Piabetá Início bem difícil Alguns que aqui estão sabem muito bem Mas o pastor Eliseu com seu jeito carinhoso e irreverente Foi conquistando muitas ovelhas Algumas que tratou se foram Outras estão aqui até hoje no aprisco Após algum tempo Vindo do próprio pastor Daniel Adessan e Piabetá se emancipa E se torna Adessan e Piabetá Pastor Eliseu e missionária Tatiane Se tornam presidentes Momento único Que emocionou toda a igreja Com a hashtag muito utilizada Adessan e Piabetá Não para E continua com toda pressão Ser pastor é uma grande responsabilidade A Bíblia diz que os pastores terão que prestar contas Por seu serviço Há vários tipos de pastores Alguns com um cebante mais sério Outros carrancudos Pastores dramáticos Pastores cansados E temos pastores Eliseu Viana Alegres, felizes e brincalhões E muitas das vezes mal interpretados Alguns até confundem o jeito dele fazer a obra de Deus E falta-lhe o respeito Não confundam o seu pastor Por qualquer pessoa A Bíblia nos ensina Que devemos tratar nossos pastores Com todo o respeito O trabalho de um pastor É muito importante para a igreja Mas não é fácil Devemos fazer de tudo Para ajudar e encorajar nossos pastores Tornando o seu trabalho mais proveitoso Nenhum pastor é perfeito Mas ninguém é perfeito Por isso o pastor Eliseu Precisa de graça Perdão E de suas orações Antes de criticarmos Para entristecer o coração dele Que tal orarmos por ele? Então fica aqui a nossa homenagem Feliz dia do pastor Feliz dia do pastor Feliz dia do pastor